Música 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 M askeda Como é que eu quero de novo? Vamos ver, pô! Vamos jogar a bola, vamos jogar a bola, vamos jogar a bola! Vem, vem! Vem! Deixa eu passar, mano! Viu? Viu, viu? Eu mesmo vou frente? Eu tô atrás, eu tô atrás! Vai, direita! Vai, direita! Vamos! 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 Vem! Vem! Boa, boa, boa! 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 Boa, boa!